Quem também acordou cedinho foi o Mikael Melo para acompanhar a rotina de uma família que mora no bairro Vila Nova. Uma reportagem muito bacana que a gente acompanha agora. Antes do sol raiar, o dia já começa para a família tio na zona rural de Joinville. Para reforçar o dia extenso de trabalho, um café é sempre bem-vindo. Não é de hoje que a rotina é assim. O casal está junto desde 1990 neste mesmo local, onde foram criados os três filhos. Os piás, como o seu Osmar fala, não seguiram a vida como trabalhadores rurais. Mas ele e a esposa continuam firmes e fortes, de segunda a segunda. Quando viemos para cá, estava bem abandonado. Teve muita dificuldade e tivemos para recuperar primeiro tudo, restaurar a casa e tudo. Em casa velha, já sou. Comecei a trabalhar no sítio aqui, né? Depois teve meus filhos, né? Ele começou a trabalhar fora, mas aí eu continuei trabalhando, né? Levando os filhos. Você sempre como trabalhadora rural. Sempre, né? Só antes de casada, eu trabalhava um pouco fora. Mas depois que casei, é só no sítio, né? As coisas da casa, tem que limpar a casa, porque não tem ninguém para me ajudar, né? O marido não ajuda, então? Ajuda fora, dentro de casa não, né? Fora é ajuda, mas dentro de casa não. E você, me conta um pouco mais como é a tua rotina. Você acorda que horas? Que horas você sai para a lida? É, umas seis e meia. Mais cedo eu não acordo, né? Durmo tarde, né? Mas aí, acorda, toma um café e começa na lida do rancho, né? Trata o gado. Aqui é segunda, segunda. Não tem... Seria férias, não tem, sabe? E o gado quer comer todo dia, né? E tu tem que tratar elas para poder também ter o... Para tirar, ordenhar, né? Para ter o leite também, se assim, não tem. Música Cada canto da propriedade tem pelo menos algum animal. A maioria vive solta e no próprio ritmo. Porcos são criados para a subsistência da família. As galinhas ciscam à vontade e colocam ovo quando querem. O galo canta soberano. Os pássaros ganham até comida da família, ao invés de parar em gaiola. E esse pato aqui vive como rei e bota até os mais corajosos para correr. O forte mesmo são as vacas, que dão o sustento principal, o leite. Ó, agora a gente está chegando aqui no principal local de trabalho da família. A gente vai conhecer mais de perto. E aí eu quero saber de você. Queria que você contasse como é que funciona o trabalho aqui. Você falou que começa cedo, né? Como é que é a rotina aqui dentro? Aqui é... Chega aqui, de manhã é... É pegar o capim, né? Picar e dar para o gado e tratar. Geralmente de noite eu chamo fora para... Que eu acho mais de higiene, né? Daí a gente só recolhe, a não ser que chove muito. Daí tem que deixar preso de noite. E daí a gente trata ele e começa a ordenhar e tratar as galinhas, porco e assim por diante, né? Vamos dar uma passeada aqui para ver. Então aqui, aí cada uma fica numa... Elas ficam soltas aqui. Aqui são os coxos do cavalo aqui, que já é tratado dentro, né? Que é recolhido. E daqui para frente é das vacas aqui. Daí, cada uma é uma vaca que é marada e para... Ah, ela cada uma fica presa aqui. É, presa aqui para ganhar comida e aquelas que são ordenhadas para ordenhar, né? E assim por diante, né? Mas os coxos é para encher de capim para encher o bucho, né? Para comer, né? E são quantas vacas aqui? De leite são 12 vacas. Só que daí tem um... Alguns não estão dando leite, né? Porque daí estão secas, que estão para criar, sabe? Uma criou ontem, até o bezerrinho ali, lá atrás, criou ontem à tarde, sabe? Aí vocês cuidam para que sempre tenha... Sim, é. Sempre... A tendência é sempre manter, dividir um pouco para não criar tudo uma vez só. Essa cena que vocês estão vendo aqui atrás de mim é mais uma das partes do trabalho aqui da família. É que para incrementar a alimentação das vacas, eles têm que cortar esse capim aqui para que elas possam se alimentar. Além de ração, é claro. As vacas possuem seus próprios nomes. Tem a Mel, a Tieta, a Hortência e até a Bebel, essa danada aí que foge do pasto para comer tangerina no quintal da casa da família. Além de cuidar da alimentação das meninas, o casal precisa estar atento no manejo das vacas. Tudo para que a produção de leite continue sem problemas. Mas aí, para eles se alimentarem, vocês tiram o leite e dão para eles ou tem alguns momentos do dia que eles se alimentam daí? Como é que é? O leite? Bezerra? Tudo bezerra. De manhã e de noite a gente tira leite. Quando são pequenos, né? Mas tem alguns lá que já são grandes deles, não precisam mais de leite, né? Só os menores? Só os menores, né? Mas aí vocês que tiram e dão para eles, é? Tem um que mama na vaca, né? Os menores? Não, um já maior, que devia tirar fora, mas a vaca beira o dia inteiro. Se não deixar ele mamado, ela beira o dia inteiro. Quando vaca tampa lá de cima, daí fica amarrada. Depois, quando atravessa a rua, daí os bezerros são soltos. Aí fica o dia inteiro assim, então, essa divisão? É, o dia inteiro. Aí à noite vocês trazem as de volta? Primeiro amar os bezerros, né? E depois aí, daí toca a vaca para cá. A vida no campo é assim, simples, pacífica, mas nem sempre fácil. Longe disso, aliás. É necessário fazer sacrifícios, abdicar do descanso, reduzir as horas de sono e trabalhar muito. Muito mesmo. Dinheiro de sobra não há, só que isso não é empecilho para a felicidade do casal. O sorriso aberto e a força de vontade são combustíveis e inspiram a todos. Que matéria bacana, que matéria linda. Primeiro, quero agradecer a família que nos recebeu aí de portas abertas para mostrar um pouquinho da rotina. E vocês de casa que já teve essa oportunidade, já experimentou aí o dia no campo, sabe como é gostoso, sabe como o tempo lá é outro, né? A qualidade de vida, enfim, também quero parabenizar o Micael, o menino Micael, que fez essa matéria maravilhosa. E o Jonathan também, que produziu as imagens. Ao Alexandre pela edição final. Então, é uma forma de a gente homenagear todos aqueles da nossa região que trabalham na agricultura, que estão no campo. E são guerreiros, né? Porque realmente a gente sabe que não é uma lida fácil, mas é tão necessária, tão importante para toda a nossa sociedade.